Muito poucos estudos analisaram a capacidade das lagartixas de capturar comida quando perdem a cauda. Para ajudar a preencher esta lacuna, uma equipa de cientistas observou lagartixas intactas e sem cauda durante a caça de grilos num racinto artificial. Os animais sem cauda pareciam ter mais dificuldades de equilíbrio antes e durante o ataque. Além disso, eram muito mais lentos. Ainda assim, a análise permitiu descobrir que as lagartixas sem cauda capturavam os grilos com sucesso cerca de 77% das vezes, a mesma taxa de sucesso das lagartixas intactas. Os investigadores suspeitam, porém, de que num meio selvagem, os animais podem ter um desempenho diferente dos que se encontram em cativeiro. Por esse motivo, o próximo passo é realizar a mesma investigação, mas com lagartixas a caçar na natureza.